Meu resistir É intransitivo e direto Não se calar A injustiça sufoca irmãos Insiste A pretos ainda sem teto Reagir A toda e qualquer forma De opressão Legado maior Que é gerente meus pais Sua bênção é erguida Orgulho da cor Aquela mudança Não tenta passar Honra a minha raça Castelho do Arixás Salve a Academia do Samba! Sem medo de ser feliz Prepare o capacete que noventa é grana Salveiro é perreiro Caso que ele é perreiro Explode Salveiro! Salveiro é perreiro Revoltação sobre a luz do firmamento Eu tenho corneão, igualdade é minha luta É minha essência, salgueiro Resistência, formando o poder Revoltação sobre a luz do firmamento Eu tenho corneão, igualdade é minha luta É minha essência, salgueiro Resistência, resistir É intransitivo e indireto, não se calar Injustiça, sufoca irmãos Insistir, atentos ainda sem tempo Reagir a toda e qualquer forma de opressão Tentando o maior que entrei meus pais Resistência e vida, orgulho da cor As caras morais, pra não ser capataz Honrar minha canção, detenço soluções Salgueiro é terreiro, é regreiro, é criouro Salgueiro! Salgueiro! Oh, 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 oh Salgueiro é terreiro, é regreiro, é criouro Seada, Rio, chum, irá ter querer Arrasca, saia, vai arraba, tu cheirê Tomar com os homens, joga, tripe na mulher Desistência, pegando, samba, no pé Seada, Rio, chum, irá ter querer Arrasta, saia, vai arraba, tu cheirê Tomar com os homens, joga, tripe na mulher Desistência, pegando, samba, no pé Mandilhas! Mandilhas, agirros e orações que se misturam Cantilhas, derrubando e atrapando o fogo Mãe preta, vem me vencer Mãe preta, vem me vencer Mãe a memória, o durado e ferir Volcão abre a roda, vem do carro Fazendo brilhar, os olhos vermelhos Dos pés aos cabelos, em todas as partes Dos maldos e beijos, negra é arte Eu sou, eu sou sou, eu sou, eu sou Penção para o seu estado se longe Tenha, tem todos os planos, o atirão da neia e o fudido Desprevo, a questão da de mim Sou a voz do corpo preto Reputação, soberano e o flubamento Que eu tenho confiança Igualdade é minha boca É minha essência, salveiro Resistência, eu adoro todo o cheiro Devoltação, soleno, firma mesmo Creio a revolução, igualdade é minha luta É minha essência, soleno Resistência, eu desisti É incansativo e direto Não se dá para a injustiça Coloca em mãos, insistir Apreco, saindo sem tempo Reagir, a dor de qualquer forma de opressão É corpo maior que é de seus pais Cabeça é grita, orgulho da cor As caras mudanças, não se dá para trás Com a minha raça, minha Deus do sol e o chão Salgueiro é dele, é dele, é dele, é dele Salgueiro! Salgueiro! Oh, 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 oh Salgueiro é dele, é dele, é dele, é dele Se a rata do chão, irá ter querer A rata saia baiana, tu chile Zômba dos homens, jovem e viram mulher Resistência, eu desisti Vá ser uma rata do chão, irá ter querer A rata saia baiana, tu chile Sombar com os homens, jogando em fila a mulher Desde que vence a letra do samba no pé Mandilitas, as gelos e os passões que se misturam Mandilitas, o bando e a tabaco que estupou Foi preta, tem que vencer Cuida a memória, o lugar do entender Onde abre a roda, a viola, a poeira Fazendo brilhado sobre o céu Nos pés dos cadeiros, em todas as partes Dos pavos e feitos, nevera arte Terça um prazo, resta os quilombos Terça um prazo, faz a letra de impudir Respeito é testante a explodir O amor de um povo tremo, devocação Sobre a luz do firmamento Eu tenho confião, igualdade é minha luta É minha essência, salveiro Resistência, sou a voz do novo preto Devocação, sobre a luz do firmamento Eu tenho confião, igualdade é minha luta É minha essência, salveiro Resistência, eu resisti É intransitivo e direto, não siga lá Injustiça, furtão da irmã Eu tenho confião, insisti Olá, minha graça E eu tenho solucionis Oh, oh Só quero que é rever Eu tenho que ser criou Só quero que é rever Só quero que é rever Só quero que é rever Eu tenho que ser O salve da minha velha porta Só quero que é rever Eu tenho que ser criou Hoje atirou o capacete que a pedrada já foi dada, meu irmão Eu sou salgueiro e fim de papo Tá bom?